Opção preferencial pelo pobre, teologia da libertação, ordem franciscana, mendicantes, teologia da prosperidade, rico e pobre na história do cristianismo já foi assunto pra tanta coisa. A Bíblia quer que você seja rico? A Bíblia quer que você seja pobre? Vamos falar um pouco disso hoje. A Bíblia quer que você seja rico? A questão da riqueza e da pobreza, a luz do livro de provérbios por meio da Bíblia 365. A minha está ficando assim, já bem com sinais de uso, talvez no ano que vem eu troque, compre outra, mas segue firme, você pode adquirir a sua também por meio do link que está aqui na descrição. E hoje eu leio provérbios 21, versículo 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Diz aqui que é quem dá o dízimo? Não, não diz aqui que é quem dá o dízimo. Diz aqui que é quem deu a oferta pro pastor fulano porque ele fez a oração e a oração dele é mais forte? Não, não diz que é quem deu a oferta e pediu a oração do pastor da oração mais forte. É porque você foi na igreja que só aquela igreja tem um milagre especial e Deus vai te trazer a vitória? Não, diz aqui o seguinte, que quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Planejamento, trabalho, dedicação. Olha só, isso aqui está parecendo Muricy Ramalho ou quem sabe Mr. Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente, trabalho, dedicação. Aqui é trabalho, amigo. Planejar bem, trabalhar, dedicação. Renato Cariani, pode ser também, Renato Cariani, pode ser isso também. Isso aí, prosperar, certo? É, certo. Lembrando que estamos no livro de profecias. Não, não é no livro de profecias que a gente está, nós estamos no livro de provérbios. O que significa que isso é uma regra geral de sabedoria a respeito do mundo que nos cerca. Uma observação a respeito desse mundo. Que é uma observação que exige algum tipo de sabedoria para se fazer essa observação e também para se interpretar essa observação. Não é sempre assim, é assim em boa parte dos casos. Provérbios funcionam desse jeito. É uma regra geral para a maior parte dos casos, a partir da observação do sábio que está escrevendo aquilo. Não é uma profecia. Você pode trabalhar duro e no fim do dia acontecer algum problema e você passar por um perrengue. Isso acontece inclusive no texto bíblico, gente trabalhando duro e passando por perrengues. Porque você tem seca, porque você tem pragas, porque você tem, enfim, guerras, invasões, certo? Então, no próprio texto bíblico, na própria narrativa bíblica, você vê gente trabalhando duro e perdendo aquilo que tem por causa das contingências de um mundo corrompido pelo pecado. Ponto. Mas de maneira geral, de maneira geral, bom planejamento, trabalho duro dão um resultado bom. É isso que o proverbialista está falando por aqui. Tem mais coisa que ele vai falar, daqui a pouco a gente vai ler. Mas eu quero lembrar para você que você está no livro de provérbios. E, estando no livro de provérbios, se você acompanha aqui bastante canal, você deve saber que o livro de provérbios tem um público-alvo em particular. Em outras palavras, tem alguém para quem isso daqui foi compilado. Então, o livro de provérbios é compilado, ele é juntado. Essas frases de sabedoria de Salomão e de outros sábios da cultura hebraica, essas frases, esses ditos, são compilados para o treinamento da corte do rei Ezequias. Então, a gente está falando aqui de jovens burocratas sendo treinados. Gente que está numa condição de vida em que trabalho duro e bom planejamento são suficientes para que se dê aquele passo a mais e você alcance uma boa vida. A gente não está falando aqui de gente miserável, a gente não está falando aqui de gente que não teve acesso a nada. Percebe? O miserável vai precisar de ajuda, aliás, o próprio livro de provérbios diz isso. O pobre vai precisar de ajuda, o próprio livro de provérbios diz isso. Mas, aquele garoto sendo treinado para trabalhar na burocracia da corte de Judá, esse é o que se espera dele. O que se espera dele é se receber uma baita de uma educação, use essa educação para planejar bem. Você está recebendo todos os recursos para trabalhar bem, então se esforce. Trabalho duro. Dedicação. Ah, mas o pobre tem que se dedicar também. Sem sombra de dúvida, se esse garoto aqui precisa se dedicar para se dar bem, calcula o pobre. Não estou dizendo para o pobre ser preguiçoso, não. Agora, olha a dica para esse fidalgo. Olha a dica para esse garoto da corte. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Quem queima etapas, quem quer sucesso antes do tempo, quem quer trabalhar pouco, quem funciona como uma cigarra na fábula da cigarra e da formiga, essa pessoa fica pobre. Essa pessoa se torna pobre. E aqui no texto a gente tem uma conotação negativa, ninguém quer ficar pobre. Em outras palavras, a pobreza, que em alguns momentos no texto bíblico é algo que a gente tem que tomar cuidado, ela é importante. Muitas vezes a gente encontra mais sinceridade de coração e espiritualidade entre os pobres. Eventualmente o texto bíblico traz coisas desse tipo. Aqui, nesse pedaço do livro de provérbios, nós temos uma nota um tanto mais realista. Ninguém deseja miséria, você não quer também. Então, para que você que nasceu num bom contexto, não em pobreza, para com essa ideia de querer pegar atalho. De não estudar, de não se dedicar, de tentar levar uma vida fácil. Esforce-se, dedique-se. Em outras palavras, pelo menos aqui nesse texto, prosperar e enriquecer é algo que, se feito com esforço, é positivo. Depois a gente vai ver que essa pessoa que enriquece, ela precisa ser generosa, essa pessoa que enriquece, ela deve cuidar de outras. Isso faz parte da ética hebraica e também da ética cristã. Mas enriquecer não é algo intrinsecamente ruim. Prosperar não é algo pouco recomendável, não. Desde que, com afinco, dedicação, esforço, bom planejamento, vai nessa, meu. E a pobreza? A pobreza é algo que, se tudo der certo, vai chegar para aquele cara que nasceu num berço de ouro, mas não passa de um preguiçoso. Se não chegar, é porque a gente está falando de uma regra geral que nem sempre acontece, mas existem outros dispositivos de justiça dos quais Deus lança a mão também. Fato é que pobreza e riqueza, embora importantes na nossa vida prática, são fatores secundários perto daquilo que a gente tem de mais relevante na vida, que são princípios como esse. Como esses, na verdade. Planejamento e esforço. Planejamento e esforço fazem parte da nossa vida e não devem ser jogados fora. Planejamento e esforço fazem parte da nossa espiritualidade. Espera-se do cristão maduro, de quem passa por discipulado, que seja esforçado e dedicado. É algo que se trabalha ao longo da vida e se aprimora. Isso, sim, faz parte de uma boa espiritualidade, ainda que nem sempre gere o resultado esperado. Prosperidade para uns, pobreza para outros. Mas, em boa parte dos casos, gerará. Esforço, planejamento, dedicação, antes de ser uma causa de algo muito bom que vem no futuro, e que pode ser, deve ser visto para nós como consequência. Consequência de um coração transformado pelo Evangelho. Quanto mais planejamento, quanto mais dedicação, quanto mais trabalho, maior a possibilidade da gente proclamar esse bom Evangelho e ajudar quem vive de proclamá-lo. Esse era o meu recado para hoje. Eu estou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho